Eu falei algo nos meus stories, eu faço questão de vir aqui enfatizar. O que acontece nos bastidores do mundo gospel, nem os ímpios têm coragem de fazer. Há mais ética moral entre os incrédulos do que entre os supostos crentes, entre os ditos crentes. Os adoradores, cantores, pregadores, cristãos. Eu digo sem medo de errar. Deus não está no gospel. Deus não está no gospel. Isso não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho da cruz. Esse mercantilismo em nome de Deus não é a mensagem de Jesus. Eu sei que é difícil para você acreditar nisso. Eu falo com propriedade. Pois dessa água suja eu bebi um dia. Eu sei do que eu estou falando. Por isso que eu faço questão de repetir e repetir e repetir. Porque eu penso nos pequenos, nos enganados. E alguém vai entender. Eu sei que ovelhas entenderão e bodes reclamarão. Mas isso não tem problema. Isso não tira a minha vontade de acordar as pessoas e de alertar. Porque eu sei o quão prejudicial é viver nesse engano. Eu sei o que isso causou na minha alma. Por isso que eu faço questão de falar. Eu tenho dificuldade para muita gente em aceitar e acreditar. Porque essas pessoas não querem que o castelo de ilusão delas desmorone. Você tem dificuldade de entender que essas pessoas não estão preocupadas com a sua alma. Estão preocupadas com o seu consumo. É isso, com o seu consumo. Eu venho do catolicismo. Eu e toda a minha família éramos católicos. E os crentes têm mania de reclamar que os católicos são idólatras. Só que vindo para o meio cristão, evangélico, eu vi que é totalmente ao contrário. Os crentes se superaram na idolatria. Ergueram ídolos, amam personalidades gospel, amam celebridades, amam popstar ungido. E ai daqueles que tentarem arrancar do altar do coração de vocês esses ídolos, esses bezerros de ouro. Vocês defendem com unhas e dentes, cegamente. Cegamente. É por isso que está essa palhaçada na igreja. É por isso que existe flor de lis. É por isso que existe cantor, grupo, banda, músicos, sem caráter algum, cristão. Estão ai, contaminando o corpo de Cristo, influenciando seus filhos, os nossos jovens. Trazendo mundanismo para a igreja, secularismo para a igreja. E você não faz nada. Você faz questão de sacrificar ovelhas, mas defender lobos. Esse é o problema, vamos defender lobos. Deus, não exponha, não fale que isso existe. Você não faz nada e não quer que ninguém faça? Você não se manifesta acerca da justiça e da verdade e quer silenciar? Quem resolve fazer alguma coisa? Para alertar, para dizer, gente, pelo amor de Deus, será que vocês não estão enxergando que isso é o engano do inferno? Que nós estamos em dias difíceis, no tempo do fim, em que há realmente apostasia no meio da igreja? Mesmo sabendo que é bíblico, isso não nos dá o direito de cruzarmos os braços e não fazermos nada. Nós estamos falando de vidas influenciadas por um evangelho mentiroso. Esse evangelho do tudo pode, esse evangelho mundano, que tem entrado no meio do povo de Deus. Algo que o Senhor continua dizendo nos dias atuais. Está em Amós 5, 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. É isso que Deus está esperando de nós. Retidão, justiça. Deus está enojado e a taça da ira de Deus está pronta para ser derramada. Naqueles que não se arrependerem. Está pronta para ser derramada nos farsantes da fé. Aqueles que usurpam a palavra de Deus, que se utilizam do evangelho para enriquecer. Que se utilizam do nome de Cristo para poder conseguir status, fama, para o seu bel prazer. A taça da ira de Deus está pronta para ser derramada sobre os lobos. E eu desejo que eles se arrependam a tempo, pois o fim será triste se não houver arrependimento. Eu tenho comentado isso com o Felipe. A sensação é essa, parece que não vai sobrar ninguém. Mas eu acredito sim que existe a igreja verdadeira de Cristo espalhada pelo mundo. Que não se corrompeu, que não se vendeu ao business. Que não se entregou a Satanás, que não vendeu a sua alma pelo sucesso. Que você seja achado fiel até o fim. Para resistir a esse mundo corrompido e caído. O Senhor nos manterá firme até o fim. Os tempos são maus, os dias são difíceis. Jesus está às portas. Guarde a tua fé. O reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem do Espírito de Deus à igreja. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Deus está enojado. Está pronto para vomitar aquele que é morno. Então se decida, não dá para servir a dois senhores. Decida quem é que vai ocupar o teu coração. Não dá para servir a Deus e aos ídolos. Acorda. Guarda a tua fé. Olhe para a eternidade. Você não vai viver para sempre. Então para de brincar com o evangelho da cruz. O evangelho de Cristo. Para de bater palma para a doida dançar. Se posicione como um cristão fiel diante do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Se volte para Deus. O véu foi rasgado. Pare de querer costurar o véu novamente. Você tem livre acesso ao céu. Ao Senhor. Você não precisa. E não deve depender de homem algum. O teu acesso deve ser diretamente com o eterno Deus. Guarde a tua fé. Cuidado. Os tempos são difíceis e vão piorar. A Bíblia tem que se cumprir. Mas não fique de braços cruzados. Não fique. Faça algo em prol da justiça. Da retidão. Ame tudo que Deus ama. E odeie tudo que Deus odeia.